Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Silvia. Todos que nos acompanham nessa edição do Balanço Geral. O velório começou aqui no Ginásio de Campinas por volta das 11 horas da manhã. Muitos amigos, colegas de profissão, cronistas esportivos, jornalistas, amigos, né? Uma pessoa muito querida, um cronista esportivo de personalidade forte, de um talento marcante. E que agora tá deixando esse vazio pra muita gente. Não só pras pessoas mais próximas, não só pra família, é claro, mas pra todo mundo que acompanhava o trabalho dele nessas últimas décadas. Conversando aqui mais cedo com o Manuel, que é nosso colega e que é filho do Mané de Oliveira. Ele contava que na véspera do Natal, ano passado, ele fez uma despedida. Ele já estava afastado há algum tempo pra fazer o tratamento. O câncer já, de uma forma bem agressiva, já tinha evoluído também pros pulmões. Mas ele seguia, já tinha feito cinco sessões de químio. E pediu, eu quero voltar lá pra rádio, eu quero fazer uma nova participação. Ficou duas horas ali fazendo o que ele mais gostava. E agora eu vou conversar com o Valero Filho, que é neto do Mané de Oliveira. Boa tarde, Valero. Obrigada por você estar aqui com a gente, conversar um pouquinho. Pra falar do seu avô, é um momento triste, é um momento pesado. Mas a gente precisa falar também do legado, né? Qual a lembrança mais forte que você guarda do seu avô? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. De fato, é um momento de muita dor, muita consternação. A gente nunca imagina que isso vai acontecer. Mesmo o meu avô já tendo lutando com essa doença há algum tempo, que é uma doença muito agressiva. Mas, como você bem disse, uma vida tão rica e de sucesso como a do meu avô foi, o que a gente pode fazer agora é honrar a memória dele e preservar o legado do meu avô, que é um legado grande. Eu, desde criança, tenho muitas memórias vivas com o meu avô, porque a nossa família é uma família grande. Meu avô teve 11 filhos, tem mais de 20 netos, bisnetos, 5 bisnetos. Então, as nossas reuniões de família foram sempre muito numerosas. Então, eu guardo com muito carinho a minha lembrança. Todo mês de julho, ele reunia a família inteira, levava a gente pro acampamento ali no Uruguai. A gente passava o mês de julho inteiro lá, todo mundo. E, pra mim, era marcante. Quando vinha um barco daqui bom, assim, aquela meninada toda ia pra comprar os sorvetes, ele ia lá pagando pra todo mundo. Era o avôzão mesmo. É, no estado de Serra Dourada, eu fazia várias vezes, levava todo mundo. Aí, uma parte da família torcia pro Goiás, uma parte pro Vila. Aí, era uma festa. Assim, lembranças, foi realmente um avô muito amoroso. Infelizmente, nos últimos tempos, em função da pandemia, o contato entre vocês estava mais distanciado. Qual foi o último contato seu com o seu avô? Meu avô me visitou em casa, com o meu tio Marcelo. Meu tio Marcelo o levou pra conhecer o bisneto dele, meu filho Francisco, que nasceu. E conversamos a tarde toda. Mas, de fato, o contato estava sendo muito cuidadoso nos últimos tempos, porque, pelo estado da doença, pela sua faixa etária, ele não podia correr o risco de contaminação. Inclusive, fui vacinado há um, dois dias atrás, mas agora, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Nossa determinação é levar pra frente o legado do meu avô. A gente estava conversando aqui que a primeira vez que apareceu o Goiânio Urgente foi na TV Goiá. Acredito que seja a TV Goiá. E meu avô era apresentador, então, nos anos 80, ele comandava as duas maiores equipes de esporte aqui do estado, na Escrete de Ouro, Seleção do Povo. A partir de 97, sua equipe ficou no ar e na televisão por mais de 20 anos. Então, tem uma história longa. É difícil alguém falar que não conhece Mané de Oliveira. Sim, tem uma história longa na comunicação. Muitos dos profissionais chegam pra mim e falam, ó, trabalhei com seu avô, foi com seu avô que fez o meu primeiro estágio. Acontece muito. E, principalmente, faz parte da vida pessoal de muitas pessoas, porque muita gente chega pra mim e fala, ó, eu adorava chegar em casa e ver os comentários do seu avô, os comentários do seu pai. Ele sempre muito enérgico, com opinião muito forte. Então, eu fico muito feliz de saber que tanto meu pai quanto meu avô fazem parte, de certa forma, da vida de tantas pessoas, porque isso faz a gente se sentir em casa aqui nesse estado. Em casa, aqui em Goiânia. Faz a gente, nossa família se sentir acolhida, se sentir parte. E a nossa responsabilidade é preservar a memória deles, tanto do meu pai quanto do meu avô, pra que... Porque eu tenho certeza que fazendo isso, a gente vai estar carregando muitas pessoas conosco também e fazendo jus, né, a trajetória deles aqui na Terra, porque todos nós vivemos, a gente acorda todo dia aí, a vida não é fácil. E a gente faz isso também com a esperança de que as pessoas se lembrem de nós. Certo. O Cláudio deve lembrar, né, Cláudio, aí, desse período, TV Goiá, Goiânia Urgente, você que teve uma convivência também muito estreita, muito próxima. Com certeza, Mônica. Esse período aí que o Valerim tá falando, a gente acompanhava de assistir na televisão. E aí, quando veio o TBC Esporte com a equipe do Mané, fez história também. Eu fiquei nove anos lá na TV Brasil Central, trabalhando lá com a equipe do Mané. Lembro do Valerim, não sei se o Valerim vai lembrar dessa história, a gente lá era uma família muito grande, de frequentar a casa. Valerim, você lembra aquele dia que nós fizemos um campeonato de videogame lá na sua casa? Ele jogava videogame com você. Isso, a gente fez um campeonato de videogame. Isso mesmo, ele contou isso pra gente, pode falar mais aí. É, eu estava contando aqui, que o meu pai gostava de jogar videogame, joguinho de futebol, né? Winnie Eleven, na época, PlayStation 1. E aí ele fazia os campeonatinhos e o Cláudio Silveira era uma presença lá em casa, nos campeonatos de futebol. Meu pai chegou a fazer o primeiro campeonato goiano de futebol digital. Foi lá na Serrinha, deu muita gente, tudo. Foi uma época que eu guardo com muito carinho também e muito carinho por você também, Cláudio. É, um abraço pra você, Valerim. Aí o Valerim achou que ia ser fácil me eliminar, perdeu de 3 a 0, ficou bravo. Queria jogar o videogame no chão, né Valerim? Seu pai deu uma dura no seu, aí você acalmou mais um pouco aí. É, são histórias que a gente vai ter agora pra contar e a emoção não é aquela emoção, Silvia, assim, de, ah, por que que levou, por que que o Mané foi embora. É assim, bate a própria história da gente, né? Daquele começo difícil pra todo mundo. E aí fica aquela nostalgia, aquele agradecimento. Os ex-atletas da atualidade e os ex-atletas também, né Cláudio, porque tiveram muito impulsionamento por conta ali de uma crônica tão importante como a do Mané, da maneira que ele sempre trabalhou. Tá lá, ali do lado do caixão lá, de cabelo branco, lá é a Sônia. É a esposa do Mané de Oliveira, deve estar um sofrimento muito grande nesse momento, com certeza. Às vezes a Sônia e todos os meninos, Marcelo Grau, toda a Manuela, todos os meninos, Manoel, Matheus. Daqui a pouquinho a gente, daqui a pouquinho vou estar lá pra dar um abraço em todo mundo. Um momento difícil, né, meu filho? Eu acho que o momento da despedida, assim, é difícil demais, demais. Mas não adianta, a única coisa que eu acho que faz a aceitação, Cláudio, é Deus, meu filho. É Deus. Porque é uma família muito abençoada, com muita dificuldade, uma família que sofreu demais. Pra você que tá aí, que é jovem ainda, não sabe muito da história... Você é mãe. Sim. Eu sou pai, pensa você perder um filho, enterrar um filho. Ele enterrou três filhos. A Cláudia, a Patrícia e o Valério. A força desse cidadão pra suportar isso. E esperando a justiça pelo Valério, que também não veio. Por enquanto, né? Tomara que venha. Tomara que venha, pra que pelo menos a família possa ver. Foi um guerreiro muito forte, realmente, o Mané de Oliveira. Muito forte. O Mané, ele era pra ser um dos caras mais ricos aqui do estado de Goiás. Só que, igual o Valerinho falou ali. Ah, ele pagava o picolé pra todo mundo. Ele era mão aberta demais. Então, ele ajudava muito todos os filhos dele, toda a família dele. E aí morreu com o Clube do Mané, apenas.